Olá a todos, estamos na Delegacia Regional de Rosário. Como vocês podem acompanhar nas imagens, nessa manhã de sexta-feira está tudo calmo. A única ocorrência que aconteceu foi na cidade de Bacabeira. Ela aconteceu da seguinte forma. O sargento Miécio informou a guarnição que estava realizando os trabalhos nas primeiras horas da madrugada dessa sexta-feira de que uma motocicleta com características semelhantes a uma que foi roubada no município de Itapecurumirim estaria transitando próximo ao posto Peris, em Peris de Baixo. Sendo assim, a guarnição deslocou-se até o local e encontrou essa motocicleta que estava no comando de dois jovens. Foi realizada a ordem de parada, mas eles não obedeceram à polícia. Sendo assim, os policiais tiveram que realizar tiros aleatórios para que eles pudessem parar. Eles parando, abandonaram a motocicleta e entraram em uma área de mata fechada. Devido à iluminação, os policiais encerraram as perseguições e pegaram a motocicleta e apresentaram-a na delegacia de Bacabeira. Segundo informações do delegado que responde na cidade de Bacabeira, Edinaldo, a pessoa que é a proprietária da motocicleta já foi informada no que ajudou, pois a motocicleta possui rastreador e que fez com que esse trabalho fosse realizado com bastante êxito. Agora, a polícia segue nas investigações para tentar identificar esses dois meliantes que estavam nessa motocicleta. E nessa manhã de sexta-feira, a proprietária da motocicleta já foi informada que a moto está na delegacia. Essas foram as informações sobre esse caso. A motocicleta é uma fã de cor preta, 125. Eu sou Adão Freitas, com imagens de Roger Gabriel, e volto com vocês para a nossa programação.